Música Boa noite a todos. A minha fala é breve e eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes num momento que nós fazemos de confraternização entre todos aqueles que trabalham vinculados a esse projeto de saúde. A visualização curativa que tem 11 anos, que conta com diversos trabalhadores que estão aqui há um ano, há dois anos, há cinco anos, há dez anos, há 11 anos. Que disponibilizam seu tempo, praticamente toda sexta-feira estão aqui trabalhando. E a esses, depois, os trabalhadores da visualização terapêutica, procurando doar sua energia, procurando vibrar pela harmonia do próximo, auxiliando o processo de cura espiritual. Eu queria agradecer também e saudar a todos que compõem o Ambulatório Médico Eurípedes Barçanufo. Pela compreensão que todos têm da oportunidade de servir e do quanto se pode crescer e evoluir, auxiliando voluntariamente ao próximo. A todas essas pessoas, seus familiares, o seu lar, eu peço que Deus e o Mestre Jesus, em especial aquele que está em mais contato conosco, que é Eurípedes Barçanufo, derrame suas vibrações de amor, de paz e de harmonia, e que os auxiliem a superar as suas dificuldades, porque são pessoas que também dedicam o seu tempo semanalmente aqui para atender, para acolher o próximo. O trabalho de cura, a visualização curativa, já teve mais de, tem mais de 3 mil pessoas que já passaram por ele. É muita gente, muitos desses fizeram 10, compareceram a 10 reuniões, 10 sextas-feiras, alguns a 20, a 30. E o ambulatório que nós estávamos programando fazer uma festa hoje, para comemorar 60 mil atendimentos, já atingimos 63 mil atendimentos, 63 mil atendimentos para uma população carente, que tem dificuldade de acesso. Aqui trabalham médicos, cirurgiões dentistas, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, auxiliares administrativos, pessoas que não são da área médica, mas que se juntam a nós, funcionários da fundação, funcionários da prefeitura, estudantes, estagiários, professores. Queria agradecer também a todos aqueles que se vincularam ao projeto do Hospital Esperança, que surgiu do sucesso do ambulatório, outros trabalhadores que se vincularam a nós, e também aqueles que não são da área médica, mas que entenderam a importância da oportunidade de servir, de construir algo. Em especial, gostaria de agradecer a um companheiro que tem sido um trabalhador incansável e sempre inspirando, e quase que todo dia a gente se fala há muitos anos, que se chama Mário Eugênio Flores Carneiro. Quero deixar a minha gratidão pelo trabalho e pelas horas em que eu, de certa forma, baqueio e canso, e acho que as coisas não vão acontecer, e ele me liga com empolgação e sempre com a novidade que me renova. Quero deixar a minha gratidão especial a você. Quero agradecer também a duas pessoas que conheceram o projeto do hospital há pouco tempo, mas se transformaram em grandes trabalhadores e porta-vozes que estão aqui presentes também, que é Fábio Rocha e doutor Heraldo Rocha. Conheceram, se encantaram, e são pessoas que hoje a gente conta. Então, só agradecer a todos, agradecer a Najara, a Darcy Comunicação, as pessoas que participaram dos mutirões. Esse ano, que nós estamos completando quatro anos, nós realizamos já alguns mutirões gerais, mutirão de próstata, envolvemos laboratórios, voluntários, urologistas, e na semana passada fizemos um mutirão de catarata. Algumas pessoas acompanharam pela televisão, saiu, foi bem divulgado na mídia. Foram transferidos para cá diversos aparelhos, os exames foram feitos, os pacientes selecionados, e hoje foram realizadas mais de 40 cirurgias de catarata no hospital, na Clevan, na Garibaldi. E daqui a 15 dias, mais ou menos, será feita a cirurgia no outro olho. E para esse ano ainda estamos organizando mutirão de hipertensão, diabetes, colesterol, saúde feminina, novo mutirão de próstata, outro mutirão de catarata, de saúde bucal. É a forma que nós temos de entender, como a Adenal falou aí na apresentação, no clipe, da sociedade compreender o seu papel de auxiliar a própria sociedade. Quem sabe mais, quem pode mais, quem tem mais, quem conhece mais, auxiliando aqueles que conhecem menos, que sabem menos, que podem menos, que têm menos. Então eu quero agradecer e pedir que o mestre Euríperes, que nos inspira e coordena essa atividade com tanto carinho, agradecer a ele, em especial, e a equipe espiritual, pela oportunidade, pela misericórdia que tem conosco, de nos tolerar, de compreender as nossas imperfeições, e mesmo assim, nos aceitar como trabalhadores da sua seara. É um aprendizado muito grande, é um espírito de extrema iluminação, de extrema luminosidade, que Chico Xavier, ao parafrasear um livro sobre sua biografia, disse que falar sobre ele era reescrever a história de Jesus, para ter uma noção de quem é esse espírito. Então, muito obrigado a todos, e eu não vim aqui para falar, eu vim aqui para ouvir. Convidamos a Adenauer para proferir a palestra sobre ansiedade, aspectos espirituais, e em seguida, Sheldon mediará as perguntas que serão feitas pela mesa e pelo público, que deverá enviá-las por escrito, através do pessoal de apoio. Aqueles que precisarem de papel e caneta, basta levantar a mão. Adenauer. Meus amigos, meus irmãos, boa noite. É para mim um imenso prazer estar aqui nesse aniversário por me lembrar dos primórdios do tão conhecido trabalho de cura, cuja equipe hoje, grande parte, integra o que é o Ambulatório Médico Eurípides Barçanufo, como também de ver uma obra que se iniciou no plano espiritual, há mais de 50 anos, hoje, se concretizar, acontecer, e trazer tantos benefícios à população de Salvador. E também lembrar de pessoas que erigiram este prédio, que abriga não só o Ambulatório Médico, como o núcleo jurídico, o núcleo de psicologia, na pessoa de Saturnino Segura, que foi a época da construção desse prédio, grande provedor para que nós estivéssemos ele funcionando. Dito isto, uma certa noite, há mais ou menos 17 anos atrás, estava eu na sala de televisão do apartamento em que morava, ao computador, e minha esposa e minha filha assistiam à televisão que estava atrás de mim. Assistiam baixinho, e eu ali, teclando o computador, aquela época, escrevendo, e notei um pequeno barulho rítmico vindo do sofá. Era minha filha, então, com 14 anos, mexendo a perna como quem estava ansiosa. E olhei para trás, a fisionomia dela estava diferente. Era nítida a ansiedade pelo movimento do corpo, pela expressão do rosto, e antes que eu perguntasse a ela o que é que ela tinha, ela disse assim, meu pai, tem um espírito aqui querendo falar, eu deixo. E eu disse, claro, minha filha, não tem problema, estamos em casa. E ela, então, incorpora um espírito sentada no sofá, o espírito chora, pede ajuda, e eu, então, me sentei ao lado dela e conversei brevemente com o espírito. Aos poucos, ela foi voltando à sua normalidade e o espírito se desligou dela. Será que as manifestações conhecidas ou os sintomas conhecidos como ansiedade decorrem de presenças espirituais? Será como no caso naquele dia lá em minha casa, como em muitos casos de pessoas ansiosas? Se não vejamos o que é ansiedade, se você procurar na internet, se você procurar nos compêndios de psiquiatria, provavelmente não vai ter uma ideia do que é. Terá uma ideia de sintomas. Ansiedade, numa linguagem da psicologia analítica, é a antecipação do futuro. Consciente ou inconscientemente, o eu, o ego, antecipa algo cuja expectativa é de que vá acontecer. A maioria de nós não se situa no presente, ou está equivocadamente no passado, ou está ansiosamente no futuro. não vive o aqui e agora e quando faz é de forma imediatista para obter alguma vantagem futura. Não se presentifica, gerando o que conhecemos com o nome de ansiedade. Antecipação do futuro, consciente ou inconscientemente. Mas a ansiedade não é um estado pontual único, é um espectro de vários tipos. E eu classifiquei a ansiedade de acordo com sintomas e causas em três, seis, nove, treze tipos. Treze tipos de ansiedade, porque eu tinha feito dezessete e cortei quatro, mas eu tinha me esquecido de mais alguns, dá para chegar a uns vinte tipos, mas eu só vou colocar esses treze tipos. Começando com o tipo mais complexo, que é a ansiedade com componentes espirituais. Ansiedade com componentes espirituais. Quando ocorre esse tipo de ansiedade, o indivíduo não se situa simplesmente no futuro, ele se situa numa espécie de atmosfera ou egrégora espiritual, ele está conectado a uma dimensão que não é a sua dimensão de realidade e aparentemente ele está totalmente consciente. Ledo engano, ele está conectado à dimensão do espírito e isso gera sintomas típicos da ansiedade. Quais são? Taquicardia, o mais comum, suor frio nas extremidades, sensação desconfortável de que algo eminente vai acontecer, às vezes uma hiperatividade, às vezes um retardo motor, mas a conexão com a dimensão do espírito é algo que gera para a grande maioria das pessoas os sintomas da ansiedade. não é raro, é comum, acontece dentro de casa, principalmente dentro de casa, mas acontece na rua, é mais comum dentro de casa, porque nós nos movemos numa sociedade aparentemente dividida em espiritual e material, mas numa única sociedade de espírito. Essa ansiedade é a mais complexa, mais difícil de ser tratada e é aquela que dá mais dinheiro aos laboratórios. Dá mais dinheiro aos laboratórios. Quem não carrega o seu comprimidozinho na bolsa para situações emergenciais para conseguir dormir porque a ansiedade do que vai acontecer nos dias subsequentes não permite que o ego se apague. Quem não tem uma receitazinha de uma amiga, de um amigo que disse, olha, tome um e você guarda ali o comprimido para situações emergenciais que só tem efeito placebo. Engana não resolve, adia. Mas há outros tipos de ansiedade e eu volto a isso aí. A ansiedade que eu chamo de comum. Ansiedade da hora seguinte, ansiedade do turno seguinte, ansiedade do dia seguinte. Essa é a ansiedade comum. a expectativa por algo que vai fazer o que poderá acontecer naquele dia ou em 24 horas. Essa é a ansiedade comum. É ansiedade que você não tem paciência, você não tem capacidade de esperar, você não sabe adiar recompensas, você vive fora da sua realidade porque você está amanhã, você não está hoje, você não está aqui, você novamente não vive o momento presente, é a ansiedade das 24 horas, é a chamada ansiedade comum. Essa se cura rápido, basta que as horas passem, essa se cura, porque as horas vão se passar e não vai acontecer nada. E quando acontece o que tinha que acontecer, você geralmente não estará 100% porque você gastou boa parte da sua energia mental na antecipação. Quando chega, por exemplo, amanhã você vai fazer uma prova, um concurso, está ansioso, ansiosa, vai render 50% por causa da ansiedade. E poderá até ter um bloqueio. Na hora que vai acontecer, a sua mente já está cansada, você já perdeu vitalidade. Essa é ansiedade comum. que a maioria que passa não sabe perder, aposta todas as fichas em algo pontual, momentâneo, que poderia ser vivido de uma forma muito mais tranquila. Segundo tipo de ansiedade, ansiedade com hiperatividade. ansiedade. Pessoas que são imperativas têm uma dose de ansiedade. Excesso de adrenalina, fazem as coisas mais rápido, falam mais rápido, andam mais rápido, correm mais rápido no trânsito, querem viver o ano em um segundo, querem viver a vida num segundo. ansiedade com hiperatividade. Esses adoecem mais cedo, porque não percebem que o organismo está sendo desgastado pela antecipação do futuro. Não têm paciência. Dizem que são baianos, mas não se comportam como baianos. São mais paulistas do que baianos. Deveriam ser baianos, deveriam viver a Lacaíme. Não. são ansiosos demais, envelhecem cedo, enrugam a pele cedo, gastam fluido vital, porque são apressados, querem fazer mil coisas ao mesmo tempo. Se uma coisa não der para fazer hoje, faça amanhã. Se não der para fazer amanhã, faça depois de amanhã. Se não der para depois de amanhã, comece esquecendo, porque pode não ter mais utilidade nenhuma. para que ficar ansioso com a coisa? Nós temos a eternidade. Dizem que a gente deve ter pressa para evoluir. A pressa não é minha, é de Deus, Ele que fez esse negócio, Ele que deu o ritmo dEle, e não foi eu que fiz. As coisas devem ser feitas assim, deixemos que a vida se encarregue de fazer aquilo que iria nos exigir séculos. Então, a ansiedade com a hiperatividade envelhece o indivíduo precocemente. Ansiedade com compulsão. Se a ansiedade está presente, ela tem uma intensidade X que gera compulsão. Compulsão alimentar, compulsão por compras, compulsão sexual, compulsão por trabalho, algum tipo de atividade para gastar a energia gerada pela antecipação do futuro. Então, são pessoas que ou adquirem obesidade, ou dívidas, o que é mais comum, ou excesso de trabalho, estresse laboral. Interessante que hoje eu estava fazendo a supervisão, entra uma psicóloga, uma mocinha, e entrou assim brincando e disse, estavam falando de mim? Eu disse, estávamos, bem ou mal? Eu disse, mal? Mas, por que não falar bem? Ele disse, quem precisa estar sempre que alguém fale bem, tem algo vazio dentro de si. Se você precisa que as pessoas falem de você, lhe alimentem, é porque você está com fome, é porque há um vazio. E quem não se preocupa que as pessoas falem mal, é porque tem o bem dentro de si. assim é a ansiedade por compulsão. Há um vazio a pessoa precisa preencher, preencher com algo que lhe dê prazer, sexo, comida, roupa bonita, andar no shopping cheio de presentes, como quem tem dinheiro, mesmo que tenha. trabalhar demais compulsivamente. Então, ansiedade com compulsão. Veja que o grau já é mais sério. Quarto, ansiedade com toque. Geralmente, a pessoa tem tag e toque. Todo mundo sabe que é tag, todo mundo sabe que é toque. mas tem uma pessoa ali que diz que não sabe. Tag, transtorno de ansiedade geral ou generalizado. Toque, transtorno, obsessivo, compulsivo. Todo mundo sabia, mas só uma pessoa não sabia. Os casos de toque que eu conheço, de 100 casos de toque, 120 têm obsessão espiritual. De 100, 120 têm obsessão espiritual. De toque. Isto é, para se combater um pensamento obsessivo, se realiza uma compulsão na forma de um ritual. Essa compulsão na forma de ritual vem para compensar o pensamento obsessivo que, via de regra, é insuflado por uma entidade espiritual. Uma ou mais. Tem toque, busca e ajuda espiritual. Pode ir no psiquiatra, pode ir no psicólogo. Tem o efeito paliativo, mas vá ao centro espírita, porque tem um componente espiritual. Ansiedade que provoca o toque, tag e toque, obsessão espiritual. Ansiedade com o uso de entorpecentes, outro tipo de ansiedade. Eu excluí da compulsão porque tem um caráter diferente do ponto de vista psicológico, que também tem componentes espirituais, mas coadjuvantes. Os usuários de drogas têm um conflito paterno, conflito paterno que gera ansiedade, ansiedade que precisa ser compensada com o entorpecente. Quais são os entorpecentes conhecidos? O álcool, o cigarro, a nicotina, a maconha, a cocaína e outros tipos de substâncias químicas que entorpecem os sentidos para reduzir os níveis de ansiedade. todos enganam, alteram de um lado o estado psíquico, prejudicam do outro o organismo, retornando a prejudicar a mente e atraindo espíritos viciados, doentes por outro lado. então aqueles vocês fumadores são chaminés de um lado mas são canudinhos de outro porque do outro lado não tem fábrica de cigarro. Busca um fumante, cadê ele? Quero fumar. Aí você tem vontade, você vai fumar até que ele gera um hábito em você de acordo com o ritmo dele de fumar. Assim é o usuário de maconha, não tem hoje as pessoas estão pensando que maconha só é medicinal, tem muita gente querendo ficar doente para experimentar um baseado. Vá lá onda, vá e você vai achar um bocado de gente do outro lado que está atrás de um baseado e você vai ser a base. Ele vai basear-se em você. Ansiedade com o uso de ansiolíticos. Eu vou tirar aí então os entorpecentes e colocar os ansiolíticos. Sejam homeopáticos, sejam alopáticos, sejam qualquer coisa, substância química que você use para curar de ansiedade só vai atrasar você. não há necessidade de usar qualquer tipo de medicação para as ansiedades comuns. Mas você vai entorpecer o seu organismo gerando efeitos colaterais. Eu vou dar a saída depois. Ansiedade com automutilação, outro tipo de ansiedade que gera a necessidade de as pessoas se automutilarem até chegarem à autodestruição. Automutilação, tricotilonomia é um tipo de automutilação. Todo mundo sabe o que é tricotilonomia, né? Tem uma pessoa ali que não sabe. Ó, ficar arrancando o cabelo. Isso é um transtorno de ansiedade. voer unhas, automutilação provocada pela ansiedade. Cortar, rasgar o corpo, cortar o corpo com ou sem uso de instrumentos cortantes. A automutilação que beira a psicose gerada pela ansiedade e que tem, nesse caso da automutilação, componentes espirituais. Ansiedade com pânico. Ansiedade com pânico. Pânico pelo medo de que algo inusitado, diferente, venha a acontecer. O pânico é uma evolução de um tipo de ansiedade. costumo dizer que os portadores de síndrome de pânico que iniciam geralmente com ansiedade entraram em contato com um portal espiritual que estão em processo de abertura da sensibilidade mediúnica. Devem buscar um centro espírita. Ansiedade ou neurose de desempenho ou outro tipo de ansiedade. O que é neurose de desempenho ou ansiedade de desempenho? É a necessidade de atender a uma expectativa pessoal do grupo, familiar ou coletiva para ter um desempenho de sucesso. Seja para conquistar uma vaga, um lugar, seja para atender um requisito estético, neurose de desempenho, ansiedade e desempenho. Não se contentam com quem são e precisam justificar a partir de alguma conquista social, externa, que possam mostrar quem são. Neurose de desempenho, ansiedade e desempenho. Geralmente, tem efeitos colaterais do tipo uma dorzinha na barriga, constantes idas ao sanitário, sofre o medo de perder ansiedade e desempenho. Ansiedade com fobia social, outro tipo de ansiedade que lhe impede ou dificulta o seu convívio com pessoas, de você estabelecer relações simples num ou no outro ambiente. você se isola. É um tipo de ansiedade que tem características fóbicas, mas essas características fóbicas estão muito próximas da psicose. Ansiedade com psicose, é outro tipo de ansiedade que leva a pessoa não só a desejar o futuro mas imaginar o futuro e criar cenários do futuro. Em geral, cenários bizarros que se distorcem pela incapacidade de conduzir o pensamento para plasmar aquela ideia do que vai acontecer no futuro. São chamados delírios bizarros que vêm da ansiedade. Já é um outro grau quando há uma invasão psíquica e necessariamente provocada por obsessão espiritual. E por último tipo de ansiedade, aquela que está presente na esquizofrenia. A esquizofrenia é uma divisão em princípio uma divisão do eu em que o indivíduo vive duas ou mais realidades interdimensionais. Ele está e não está em cada um dos lugares. Ele vive mais de uma realidade, gera uma ansiedade e isso é provocado por uma invasão psíquica que vem do inconsciente em todos os casos que vêm de vidas passadas com ou sem obsessão espiritual. Muitos casos de esquizofrenia não têm obsessão espiritual. É uma doença da alma que nasce na alma ou se vincular excessivamente a um processo passado emocionalmente forte e extremamente significativo para aquele espírito. Em geral começa na adolescência. Vocês que já passaram da adolescência escaparam disso. Exceto as mulheres. porque quando é no homem é na adolescência quando é na mulher é depois dos 30. Interessante. Voltando a ansiedade com componentes espirituais com psicose com toque com esquizofrenia ou com compulsão qualquer que seja ou até mesmo a comum geralmente se dá porque o indivíduo não está preparado adequadamente para sintonizar com o espiritual por medo por ignorância por não conhecer por não saber acaba se estressando acaba com receio de morrer e simplesmente porque tem um espírito do seu lado como se isso fosse coisa do outro mundo não é porque o espírito desencarnado é deste mundo está aqui está em contato e você inconscientemente não sabe começa a sentir essa presença e aí gera ansiedade veja que não é necessariamente antecipação do futuro mas uma conexão que se estabelece entre você e uma entidade espiritual próxima a você nem sempre é porque é um obsessor pode ser um parente e se for um parente desencarnado ansioso aí é que você vai ver o que é ansiedade aí é que você vai ver o que é ansiedade junta a influência espiritual com a ansiedade do outro querendo se comunicar com você aí ninguém aguenta ninguém aguenta causas da ansiedade se é antecipação do futuro falta a maioria das pessoas paz interior paz interior paz interior quer dizer eu estou bem comigo mesmo eu estou me relacionando bem comigo mesmo não preciso projetar em ninguém o que me falta então a ausência de paz interior é o principal start início que dispara a ansiedade o indivíduo não está consigo está na do outro às vezes eu chego para paciente meu você já viu que você não está na sua você entra aqui você detesta fulano mas você só fala nele você não está na sua mas minha vida ele prejudicou minha vida sua vida já é um prejuízo de nascença criatura a gente quer um bode expiatório para justificar as nossas fragilidades tem que ser alguém você só fala nessa pessoa eu vou acabar me apaixonando por ele porque você só fala nele fique na sua quem fica na do outro procura sempre alguma coisa para fazer para compensar que esteja relacionado ao outro dificuldade de estar presente dificuldade de estar consigo mesmo e não precisa ficar sozinho você pode ficar com qualquer pessoa que está na sua e pode estando na sua se relacionar muito bem com o outro porque não é aquela pessoa que está na sua e fica mudo não fala nada não, eu estou na minha não, você se está na sua pode muito bem se relacionar com os outros porque você está na sua você segue aquela máxima não queira do outro o que o outro não tem para lidar ou não quer lidar mas a gente sempre quer do outro alguma coisa do tipo assim você me ama olha olha a pergunta ele que diga que não ele que acaba o mundo o mundo já acaba e se ele demorar cinco segundos você demorou o que houve quem é ela ansiedade a pessoa é ansiosa não está consigo quer alguma coisa do outro tem que estar no outro tem que ir atrás solução para finalizar me deram 30 minutos solução eu tenho uma uma regra comigo é o seguinte primeiro eu tenho que parar para ver depois fazer e tem gente que quer fazer primeiro tem que fazer tem que reagir tem que correr criatura espere deixe o mundo cair depois você vê o que você faz tem gente que antes de cair tem que fazer alguma coisa espere tenha paciência quem fez isso tudo foi Deus não é você que vai consertar não é você que vai resolver mal consegue resolver a própria vida e quer resolver a vida das pessoas então a solução começa com o estado de espera consciente de espera ativa de primeiro pensar refletir para depois fazer para depois realizar quem não pode perder tempo é lutador de MMA e parece que as pessoas são lutadoras é MMA o negócio ou é UFC qual a diferença é um negócio desse as pessoas andam assim como se fosse não pode perder tempo qualquer momento pode ser golpeada relaxe focar a mente no momento presente no processo principal da sua vida e o processo principal da sua vida é a conquista da sua paz interior isso é o que há isso é o que há a conquista da sua paz interior esse é o processo principal se algo me tira minha paz eu estou perdendo energia é a conquista da sua paz foque sua vida no processo principal esse é o processo principal eu ontem fui a uma repartição eu tinha esquecido de pagar uma conta foi uma repartição a Coelba eu tinha esquecido de pagar uma conta de luz de fevereiro eu vou lá pagar fevereiro esqueci 22 reais e 48 centavos eu vou lá é só pagar aí entrei na agência o rapaz já me olhou assim com a cara feia eu só vim pagar essa conta ele já está de cara feia aí eu digo eu vou é sorrir para ele porque senão a conta vai sair muito cara aí eu disse bom dia aí ele disse assim eu estou com a garganta doendo como é que você recebe uma pessoa eu só falei bom dia ele disse eu estou com a garganta doendo o que é que eu tenho a ver com isso eu só fui ali pagar uma conta aí eu disse eu vou me solidarizar com ele eu disse rapaz veja isso você já já tomou alguma pastilha isso sem eu dizer o que é que eu fui fazer ali sem nada esse foi o diálogo inicial veja isso rapaz aí eu perguntei quanto tempo tem que sentar ele disse tem uns 15 dias 15 dias rapaz cuide disso cuide disso e ainda pensei se eu tivesse uma pastilha aqui eu dava para ele mas eu não tinha aí eu disse assim passado esse momento inicial de alta receptividade eu disse assim eu vim pagar uma conta atrasada eu me esqueci o senhor aguarde aí eu fiquei olhando para ele sabe aquele menino que fica olhando ou o cachorro quando fica olhando para a galinha que está no forno eu fiquei assim olhando para ele com uma cara assim de pedinte querendo que ele olhasse não tinha ninguém na agência não estava sendo atendido ninguém porque eu cheguei cedo assim para ver se alguém me atendia logo que eu precisava sair aí ele mexeu lá mexeu lá tirou uma senha estava até aqui no meu bolso a senha já tirei hoje estava no meu bolso é porque eu estava com essa calça eu sei que ele disse o senhor vai para o guichê 7 aí eu cheguei no guichê 7 eu digo eu vou tratar a menina da melhor forma possível para que a conta não saia a cara já estava dos 22 já estava a cara ali porque ele me deixou ali segurando eu disse bonito o seu cabelo para que eu disse isso aí ela fez assim me dê eu disse olha aí chegou o engenheiro que foi comigo né que é meu amigo ele que preparou tudo para mim porque tinha a conta e tinha uma outra coisa para fazer para perguntar aí eu disse eu vou ficar conversando com ele pronto ficamos conversando eu disse eu vou falar é bem da Coelba com ele para ver se a menina ouve né para agilizá-la pois ela me tratou muito bem foi ótimo eu só demorei uma meia hora lá para pagar essa conta foi ótimo olha se você está na sua fique na sua não saia da sua deixe o outro com o mau humor do outro deixe o outro com o problema do outro fique na sua porque nada nem ninguém vale a sua paz interior nada deixe as pessoas aprenderem que elas precisam também se sentirem bem tem um bocado de coisa que eu botei aqui mas eu acho que não vai dar tempo uma das coisas que eu recomendo a quem é altamente ansioso para começar eu tinha colocado também a ansiedade que está presente no transtorno nos transtornos da personalidade principalmente no transtorno da personalidade dependente a respiração a respiração é um antídoto você aprender a respirar é um antídoto à ansiedade está ansioso respire fundo devagar pausadamente isso vai aliviar porque organicamente você vai se sentir bem não vai resolver a antecipação do futuro mas resolve do ponto de vista físico então a respiração e eu já fui ansioso hoje não sou mas já fui ansioso e uma das coisas que eu aprendi que resolveu minha ansiedade foi a consciência de ser espírito imortal a consciência da imortalidade pessoal adquirida depois que eu deixei de ser simplesmente um crente espírita porque tem muita gente que é crente espírita mas não se conscientizou da sua imortalidade nem vive consoante essa imortalidade está mais preocupada essas pessoas e ter um bom comportamento social depois que eu me conscientizei que eu sou um espírito imortal devagar tranquilo vivendo aprendendo e ensinando adequando-se ao ritmo da vida porque se Deus quisesse que tudo fosse perfeito não deixaria que o universo atingisse 15 bilhões de anos muita paz tem perguntas tem não tem já tem eu já ia descer as perguntas fáceis eu respondo as difíceis a escolha do tema ansiedade é porque é a segunda maior causa de busca pelo trabalho de cura nós fazemos uma estatística a primeira foi depressão nós fizemos no ano passado no terceiro aniversário e hoje no quarto aniversário a gente está fazendo ansiedade e quando você começou a listar as ansiedades eu parecia aquele menino que estava fazendo prova de múltipla escolha eu disse qual é o que eu vou marcar o x aqui para mim porque não tem como escapar bom tem uma é interessante até antes de fazer essa leitura uma colocação você falou de ansiedade de desempenho e eu sou urologista a gente vê às vezes pessoas com disfunção erétil com impotência por ansiedade de desempenho as pessoas não têm um componente orgânico mas a ansiedade com o desempenho com a parceira às vezes uma parceira nova ou porque teve uma falha eles desenvolvem uma ansiedade de desempenho e passam a ter disfunção erétil por conta disso eles não conseguem relaxar o suficiente e a própria adrenalina que gera tudo fecha os canais que irrigam o pênis e tem impotência então a ansiedade dificulta até na relação sexual a pergunta cara o senhor no início da palestra falou que o uso de medicações na ansiedade é mero placebo concordo que o tratamento das ansiedades é também feito com psicoterapia e com certeza um suporte espiritual mas você acha que as medicações não têm seu valor sobretudo nos casos mais graves como toque por exemplo eu considero que as medicações ansiolíticas elas costumam retardar a cura retardar a cura a maioria aceita porque quer se livrar do sintoma e para a cura tem efeito placebo para a cura para combater sintomas cada medicação tem de acordo com o organismo um resultado para os sintomas mas não se enganem não pense que uma medicação vai resolver um problema que é mental não é cerebral confunde-se mental com cerebral psíquico com orgânico e a psiquiatria a neurologia a psiquiatria a medicina em geral pensa que é a mesma coisa como se a mente fosse o cérebro mente é uma coisa cérebro é outra como o espírito também é uma terceira coisa corpo mente espírito ansiedade vem da mente e do espírito tem a ansiedade vem da mente e tem respostas orgânicas as medicações ansiolíticas vão atingir os sintomas mas não a causa as causas tem um aqui muito interessante e muito da atualidade ansiedade e o uso excessivo do celular pode causar dependência veja bem eu me enquadro aí também porque eu adoro o celular eu acho uma oitava maravilha o celular e nós vamos ter ansiedade generalizada pelo uso do celular é um equipamento moderno muito útil tem uma a condição hoje a sociedade hoje usa muito todas as classes sociais eu acho que não é nem o celular que é o problema é a necessidade de contato de comunicação de informação o celular é mero instrumento para isso tem pessoas que dormem com o celular ligado portanto não dormem vigiam vigiam para o celular não acabar a bateria então esses ora criatura se torne disponível fique na sua por um tempo se torne disponível em algum tempo mas eu acho que é um fenômeno moderno pode gerar pode contribuir para a ansiedade mas não é bem o celular é o que está por detrás são os objetivos que é comunicar se está antenado está conectado a alguém uma pergunta aqui que fala pede para você falar um pouco sobre ansiedade na infância e uma outra pergunta relacionada de uma criança de 5 anos que roi unha seria um sintoma de ansiedade olha eu me lembro que minha filha do meio começou a roer unha dela aos 2 anos e como se não bastasse logo um mês ou dois meses depois que ela começou a roer a dela ela também roia do irmão era um negócio interessante um dia ela roia 2 anos roia todas as unhas dela da mão do pé porque o pé alcançava hoje a gente não alcança ela roia do pé e eu peguei ela deitada o irmão deitado ela roia na unha do pé do irmão e ele lá na maior tranquilidade ela roia no pé então super ansiosa né ela só veio a ficar curada dessa ansiedade que gera automutilação quando ela entrou no início da adolescência para ter as unhas bonitas bendita vaidade não adiantou botar pimenta nas unhas não adiantou conselho não adiantou nada foi a vaidade ela queria unhas bonitas né recentemente aqui teve um caso uma pessoa que trabalha aqui na fundação veio para uma reunião comigo e eu notei que faltava as unhas que ela tinha comido tudo eu disse menina o que é isso fiquei assustado o que é isso o que é isso isso é um absurdo como é que você você é uma mulher bonita e não tem unha o que é isso o que é isso o que é isso eu acho que ela pensou que eu ia demiti-la né e isso foi providencial ela é empregada aqui da fundação foi providencial que ela começou a crescer as unhas e está com as unhas estava suja outro dia mas estava com as unhas bonitas estava suja disso está suja porque estava suja mesmo estava faltando tirar uma sujeirazinha debaixo da unha olha ansiedade em criança existe caso de ansiedade em criança geralmente está associada a outros fatores que não são necessariamente ligados a um transtorno mas ao ambiente tem certos ambientes domésticos que geram ansiedade na criança principalmente quando os pais brigam muito principalmente quando a criança é desassistida ou quando tem algum tipo de tensão em casa isso pode gerar ansiedade se não existem outros fatores relacionados à própria natureza ou personalidade da criança e ela gera ansiedade a última coisa que eu recomendo é alguém pensar em administrar um ansiolítico para uma criança a última coisa embora tem pediatras neuropediatras psiquiatras que administram para mim tem que levar a criança a uma psicoterapia antes de se pensar em inundar o organismo de uma substância que pode mascarar sintomas e viciar aquele organismo muito melhor levar a uma psicoterapia é claro quem está falando é um psicólogo talvez se eu fosse pediatra não falasse assim mas cada um fala da experiência que tem tem alguém aqui desesperado eu vou passar a pergunta dela na frente porque ansiosa mesmo que seja filho marido pai e mãe é para deixá-los com seu mau humor a família está toda complicada não escapou ninguém eu não entendi qual é a pergunta é o mau humor se é para deixar com o mau humor se é para fazer alguma coisa alguma intervenção olha é melhor você não ser mais um deixa deixa cada um com seu mau humor eu acho que as pessoas também adquirem mau humor ficam mau humor porque tem plateia porque tem alguém que se incomoda não fique na sua olhe para a pessoa e diga assim bonito seu cabelo viu olha a mulher foi logo dizer me dê e o cabelo dela era bonito estava bonito mas você não pode elogiar eu acho que ela pensou que eu estava paquerando ela ela nem meu tipo era é uma pergunta aqui duas perguntas aliás relacionando ansiedade com pânico e qual a ligação da ansiedade decorrente do pânico ao espiritismo ansiedade decorrente do pânico ao espiritismo você falou sobre procurar o centro espírita é o seguinte a minha tese é a seguinte a pessoa tem ansiedade essa ansiedade gera pânico pânico é uma síndrome que tem os seguintes sintomas taquicardia sensação de desconforto torácico às vezes suor frio medo sem causa aparente sem nenhuma causa medo medo de que algo eminente vai acontecer a minha suspeita e eu recomendo a meus pacientes que tem abertura para entendimento espiritual o meu entendimento é que é essa ansiedade é gerada ou por um descasamento perespiritual ou por um desabrochar da mediunidade não relaciona o síndrome de pânico a obsessão espiritual mas a presenças espirituais ou a uma hipersensibilidade mediúnica e aí eu recomendo vá ao centro espírita para desenvolver a mediunidade na maioria dos casos ou bloquear a mediunidade em certos casos ansiedade com síndrome de pânico gostaria de entender mais quando você trouxe os conflitos paternos com o uso de entorpecentes em quantas horas você tem 30 segundos a função paterna é a função psíquica que nos leva ao estabelecimento de limites a função materna psíquica é a que nos leva ao útero ao acolhimento à liberdade à natureza pai é para o estabelecimento de limites e o usuário de drogas ele em a grande maioria dos casos são pessoas que não estabeleceram limites são pessoas cuja função paterna independentemente da qualidade do pai cuja função paterna está em desequilíbrio precisam de limites não sabem estabelecer seus próprios limites entorpecem os sentidos não permitem que naturalmente os sentidos sejam entorpecidos quando se tem sono vivem uma viagem uma eterna viagem de fuga sem limites não consegue dizer para si próprio não pensa que é porque um colega influenciou ou o meio influenciou não consegue dizer não para si quem não sabe dizer não para os outros não sabe dizer não para si então tem um conflito paterno o senhor falou que toque tem que ser tratado de forma espiritual como conversar com pessoas que são evangélicas sobre o assunto quando percebemos que o filho tem toque eu respeito muito a pessoa que tem toque e é evangélico mas se vem falar comigo vai ouvir que é um problema espiritual ou me procurou porque eu respeito muito a religiosidade do outro mas vou afirmar é portador de toque procure um centro espírita eu tinha um paciente uma pessoa espetacular um homem de um coração maravilhoso ele para sair de casa ele demorava duas horas duas horas nos rituais para sair de casa duas horas não é para se aprontar não estou pronto para sair daí ele ir para a porta e sair eram duas horas de rituais aí eu trouxe ele aqui no centro aqui no trabalho de cura vai lá eu vou um dia antes não tem problema olhe bem eu vou um dia não tem problema você vai comigo eu digo não não vou nada mas quem eu procuro lá ninguém você só vai encontrar no dia do trabalho de cura mas eu vou antes lá não tem problema mas não tem ninguém para me explicar não só na sexta-feira mas eu vou na quinta ele veio na quinta sabe para que? para se certificar primeiro do local porque ele tinha a seguinte ansiedade se ele entrasse por aquela porta como entrou ele só poderia sair por aquela porta não tinha que inventaram que ele tinha que entrar por lá no trabalho de cura e sair por cá eu não vou ali um dia ele entrou no lugar e na hora de sair tinham fechado aquela porta só podia sair por outra esse homem ficou suando saiu ficou do lado de fora lá escondido fecharam tudo tal de noite ele foi lá arrombou arrombou entrou e saiu e saiu que tal isso é toque obsessão obsessão espiritual para provocar constrangimento Allan Kardec chamou isso de fascinação para provocar constrangimento os sentimentos como medo e ansiedade devem ser sentidos e deles tirar proveito como utilizar a energia por eles gerada olha a energia gerada pelo medo geralmente leva a pessoa ou a fugir ou a enfrentar a depender da situação fuja por exemplo se tem uma barata é melhor fugir não enfrente é um animal perigoso é um animal perigoso eu ainda vou procurar um psicólogo para resolver esse meu problema ela lá e eu cá a energia gerada pelo medo ou você enfrenta eu prefiro alocar uma outra pessoa para enfrentar a barata ou você foge eu não fujo não eu respeito é uma questão de respeito ou você foge ou você enfrenta certas situações pegue a energia gerada pelo medo e enfrente em relação a ansiedade pegue a energia pela gerada pela ansiedade e tome vergonha não tem como usar essa energia porque você está gastando ela ela não é cumulativa como é a energia do medo do medo você segura a energia da ansiedade você está gastando é importante que você resolva a ansiedade não tem como fugir aqui só para concluir porque a gente tem um clipe para passar e o tempo estourou ficaram faltando quatro perguntas quem não foi contemplado depois pode procurar Adenal que ele vai ficar aqui até meia noite respondendo as perguntas então vou passar de novo para os médicos agradecer Adenal a gente tem como característica do núcleo médico sempre abrir para perguntas é uma coisa que a gente não vê normalmente nos centros espíritas e muita gente tem dúvida às vezes por timidez por vergonha e às vezes por ansiedade não querem procurá-lo e então a gente faz essa esse abre esse espaço vou passar para os mestres de cerimônia e quem não se viu contemplado já fala em nome dele Obrigado a todos